A campanha de agasalho do agasalho da RIC TV Record continua arrecadando doações para famílias carentes. Hoje a gente vai visitar um dos pontos de coleta que fica em um banco aqui de Joinville. A Sabrina foi lá conferir como estão as doações. Olha só. Olha aí, essa é mais uma caixa que participa da campanha do agasalho, ou seja, está esperando só a sua doação pela campanha do agasalho RIC. E hoje nós estamos aqui na agência Cicobi, que fica no bairro Iririu. O Márcio Ferreira, que é gerente de atendimento, vai falar um pouquinho mais para a gente. Márcio, bem do ladinho do terminal, ou seja, o pessoal pode vir e participar e doar. Isso, exatamente. Praticidade fica do lado do terminal. Acho que muitas pessoas já estão colaborando conosco. Essa já é a segunda caixa que nós temos aqui de doações e é importante a participação de todos. Muitas pessoas precisam, a gente sabe da colaboração do povo Joinville, que sempre foi muito atuante. Estamos aí no aguardo de todo mundo para participar e ajudar a gente aí, a RIC Record e o Cicobi nessa campanha. Vale destacar que a agência Cicobi Max também estão com caixas iguais a essa, mas essa aqui do Iririu tem esse atendimento, como o Márcio falou, bem pertinho do terminal. Você tocou num ponto crucial que é a solidariedade. O inverno está chegando. A gente está vendo, inclusive, cidades próximas aqui da nossa região sendo atingidas por conta de enchentes, ou seja, as famílias estão precisando. Fica ainda mais esse apelo para as pessoas realmente ajudarem. Peças em boas condições também vale destacar, né, Márcio? Exatamente. E vale destacar também que não só peças de frio também, né? Peças que às vezes estão lá, que as pessoas sabem, peças em bom estado, como você disse, né? Traga um aqui, que com certeza vai ajudar. Sempre tem alguém precisando, né? Então, ó, no ano passado cerca de 50 mil entidades foram beneficiadas com a campanha do Agasalho RIC. É uma grande campanha, um elo em que cada um, fazendo a sua parte, vai fazer a diferença. Essa caixa aqui, então, vamos reforçar, fica na agência Cicobi Max, na Rua Iririu, pertinho do terminal do Iririu. Faça a sua parte e colabore. É isso aí. A sua doação vai cair como uma luva. Hã? Faça isso. Lembrando que se você acessar a campanha do Agasalho, rIC.com.br, lá você encontra os endereços dos pontos de coleta. Não tem desculpa, não. Vai lá, faça a sua doação.